Música Você conhece o Departamento de Segurança contra Incêndio? O DSEG? O nosso departamento é responsável pela execução de diretrizes relacionadas à segurança contra incêndio no Distrito Federal. Entre outras, compete ao departamento os serviços de fiscalização e credenciamento de atividades de incêndios, análise e aprovação de projetos, elaboração de normas e investigação de incêndio. Música A Diretoria de Estudo e Análise de Projetos, de EAP, habilita seus militares por meio do curso de Especialização em Prevenção de Incêndio, SEP. Nele, formamos praças e oficiais aptos a analisarem os projetos de incêndios. Nestes projetos, são verificadas as condições de segurança de uma edificação. É visto se ela possui os sistemas de proteção que visam impedir o surgimento de um incêndio ou mesmo combatê-lo. São verificados, por exemplo, se os sistemas de chuveiros automáticos e hidrante de parede estão em conformidade com as normas e seguranças estipuladas. Já a Diretoria de Vistorias, de Viz, é responsável pela fiscalização das instalações. Os militares são habilitados também por meio do curso SEP e são credenciados para serem vistoriantes. Estes militares são responsáveis pela conferência das edificações e eventos existentes no Distrito Federal. É a de Viz, a diretoria responsável por aprovar edificações a fim de se obter a licença de funcionamento e carta de abídice. A diretoria conta também com o serviço da Seção de Hidrantes Urbanos, a qual mapeia, supervisiona e executa manutenção e gerenciamento dos hidrantes. A diretoria de investigação de incêndio, o DINF, é responsável pela elucidação de incêndios e gestão de conhecimento proveniente das perícias realizadas. A diretoria conta com avançados laboratórios de pesquisa e realiza atividade por competência legal desde 1973, gerando até os dias atuais quase 20 mil perícias realizadas no Distrito Federal. A diretoria habilita seus oficiais por meio do curso de perícia de incêndio, CPI, e os praças pelo curso de técnico de investigação de incêndio, CETINF. A atividade tem foco na prevenção e visa encontrar os aspectos envolvidos no comportamento indesejado do fogo, de forma a prevenir seu surgimento. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Vidas alheias e riquezas salvar.